Oi, oi pessoal! Hoje então vamos falar sobre os melhores livros de 2020. Eu tô aqui com a pilha de livros lidos atrás de mim, eu vou ter que dar uma arrumada nisso aqui. Hoje o dia tá bem nublado, então eu tô tendo que gravar com essa iluminação meio improvisada aqui e com um ventilador, então eu espero que vocês não escutem muito o ventilador, mas tá muito quente hoje. Então o que eu vou fazer? Eu vou entrar no meu Goodreads, vou ir nos meus livros lidos e eu vou classificar por classificação. Tá na hora de pegar essa pilha e trazer pra cá. Acho que agora tá melhor, né? Então eu botei tudo aqui de ladinho, essa aqui é a pilha final que eu li, tirando essa HQ que eu li lá no início do ano. Gente, olha isso! Eu tô muito feliz de ter li tudo isso esse ano. Bom, o primeiro livro que aparece na lista não é esse aqui não. É Corações de Neve, do Rafael Dracon. É o segundo livro na série Dragões de Éter. Gente, eu amei esse livro, eu amei a experiência de ter lido esse livro, sabe? Foi, assim, uma das coisas mais sensacionais que aconteceu com a minha vida literária, assim. Eu acho incrível. É enorme esse livro. Tem um vlog em que eu leio só esse livro naquele vlog. Eu conto basicamente quase toda a história. Tem muita emoção, assim. Tipo, é um livro que me fez chorar pra caramba. Acho que foi um dos únicos livros que eu chorei tanto nesse ano, no ano de 2020. E, assim, foi incrível a experiência de ler esse livro. Boa parte dele é no meio de um torneio, mas eu achei tão incrível, tão sensacional e tão... Assim, parecia um filme, sabe? Me lembrou aqueles filmes do... Como é que é o nome do cara? Não é Chasnega. Me lembrou aqueles filmes antigos do Jean-Claude Van Damme, sabe? Gente, achei sensacional. E é uma sequência incrível de amadurecimento dos personagens, de amadurecimento até um pouco da escrita, do escritor, né? Do autor. E, ai, sei lá, gente. Achei uma das melhores leituras que eu fiz no ano. Tem seus problemas, mas eu achei tão incrível a experiência que meio que passou por cima, assim. Esses mínimos problemas que eu vi na escrita ou na história. Ou no jeito que o autor coloca algumas palavras que, no caso dos outros dois livros da série, eu não consegui passar por cima desses problemas, sabe? Esse foi o único livro da série que eu dei cinco estrelas. E eu, assim, achei demais. O próximo livro é Uma Aventura no Ártico, também o segundo livro da série, Artemis Fall. E, gente, eu não tenho mais nada pra pedir num livro infanto-juvenil do que o que esse livro fez. Esse livro é a personificação, ou no caso, a história que eu esperava de um livro infanto-juvenil sobre uma criança que é super inteligente e malvada e tem a ver também com fadas e um mundo mágico, digamos assim. Gente, tudo o que eu esperava de um livro infanto-juvenil. Tem ação, tem bons personagens, tem uma reviravolta na comunicação e na convivência desses personagens que é totalmente diferente do primeiro livro. Eu achei simplesmente sensacional. Sensacional. O primeiro livro é bem uma introdução de como todo se dá e se conhece e se reúne. Esse segundo livro é onde a história de Artemis Fall muda completamente e é praticamente aqui que a história começa, sabe? É daqui que vem todo o resto da série e faz valer a pena ler o resto da série, sabe? Eu achei incrível esse livro. Agora a gente vai voltar lá no início do ano e eu vou falar sobre os primeiros livros que eu li. Que, gente, os três livros que eu li em janeiro... Na verdade, em janeiro eu acho que eu li quatro livros de 2020, né? Mas esses três aqui eu não tenho nem o que dizer de tão sensacional. Primeiro a releitura Binti. Assim, a gente já falei demais desse livro. Deve ter sido, acho que, o que eu li em janeiro. Deve estar lá sobre tudo que eu falei desse livro. É sensacional. Eu vou, provavelmente, ler uma terceira vez em 2021, porque é tão curtinho e é tão fácil de ler, de certa forma, que... Sei lá, e eu ainda não li o segundo e o terceiro livro dessa série. Ainda. Sendo que eu já li esse livro duas vezes. Então, 2021 é o ano em que eu tenho que fazer isso. E os outros dois livros que eu também já falei demais, acho que aqui no canal. Não demais demais, mas falei bem mais que vários outros livros. Que é o De Volta para Casa e Entre Gravetos e Ossos. E, gente, são dois livros de uma série sensacional que eu pretendo continuar esse ano, se eu conseguir comprar os livros. Porque vale a pena comprar esses livros. São sensacionais, gente. Sério. Mesmo eu não dando cinco estrelas pro segundo livro, eu acho que vale super a pena. E vou comentar de novo. Leia o segundo livro primeiro e depois leia o primeiro livro. Porque o segundo livro, ele foi lançado depois, mas ele é uma prequel. Ou ele vem antes. Então, vale a pena, porque se eu não fosse... Lendo o primeiro livro primeiro, você vai tomar um monte de spoiler, entendeu? Então, leia o segundo livro primeiro. Pronto. Depois, outro livro... Outro livro não. Uma HQ que me chocou demais, assim. Eu fiquei com a cabeça explodida depois de ler isso aqui. Foi Kid Eternidade, do Grant Morrison e o Duncan Fegredo. O Duncan Fegredo, acho que é o ilustrador. Isso aqui, se eu não me engano... Enfim, gente, eu cheguei a colocar post-its. Mas quando que eu coloco post-its em HQ? Nunca. Essa HQ é sensacional. É sensacional. É uma experiência de leitura incrível que não é pra qualquer um, tá? Eu sei que não é pra qualquer um. Não é pro gosto de qualquer um. Eu achei tão sombrio e, ao mesmo tempo, tão inteligente. E, ao mesmo tempo, cheio de ação. É incrível. E a originalidade também. A originalidade tanto do conceito, da história, quanto também da arte da HQ é simplesmente incrível. Eu acho que eu não cheguei a dar cinco estrelas. Eu dei quatro. Mas, mesmo assim, tá na minha lista dos favoritos do ano. Porque é simplesmente incrível, gente. Vocês têm que ler isso aqui. Eu acabei lendo 50 páginas. E aí parei porque... Eu acho que eu dormi, não sei. Mas eu não tava entendendo nada. De repente, eu quis pegar de novo pra ler e eu não continuei dessas 50 páginas. Eu li de novo as 50 páginas. E aí fez todo sentido pra mim. Então, assim, se você quiser ler isso aqui e não é uma pessoa que lê HQ ou mangá. Ou até uma pessoa que lê HQ e mangá, que nem eu. Mesmo assim, não estiver entendendo, dê uma pausa. Leia, mesmo que não esteja entendendo. Depois volte e lê de novo. Preste bem atenção. Que, sério, gente. Vai dar tudo certo. O problema maior é um pouco de se entender um pouco com as imagens. Que elas são meio confusas às vezes. Mas eu achei incrível. Outro livro também incrível do ano. Quem é você, Alasca? Do John Green. Gente, eu não acredito que eu finalmente li esse livro esse ano. Esse é um dos livros que mais tava há muito tempo... Não, pera. Que mais tempo tava na minha estante. É um dos. Porque eu nem lembro quando que eu comprei. Mas eu certamente comprei logo depois de ter lido A Culpa das Estrelas. Porque foi aí que eu virei fã do John Green. E eu acho esse livro melhor que A Culpa das Estrelas. É o primeiro livro do John Green, se eu não me engano, que foi publicado. E mesmo assim, gente, é um livro... Eu acho que é bem possível que tenha suas falhas. Porque, né, primeiro livro do autor. Mas é um livro que fala muito sobre jovens e sobre a vida jovem. Mas ao mesmo tempo é muito maduro, sabe? Eu acho que o John Green sabia o que ele tava fazendo. E as pessoas acabam interpretando de uma maneira... Não vou dizer errado, porque, né, interpretação é interpretação. Mas o John Green queria falar sobre algo. E ele fez dessa forma. E as pessoas, eu acho que, acabam não gostando muito desse livro. Por interpretar de uma outra maneira. Entende o que eu quero dizer? Mas eu achei... Ai, eu achei incrível esse livro. Eu acho que é um livro diferente. É uma história diferente. Ele é contado de uma maneira que eu nunca tinha visto um livro contar assim. Ele é basicamente dividido em duas partes. Eu nem sabia disso. E eu fiquei chocada quando chegou a segunda parte. Essa é isso que eu tenho pra dizer. Eu gostei demais desse livro. Outro livro que eu li, acho que logo em seguida, depois do Quem é Você Alasca, foi O Robô, do Isaac Asimov. Eu também já tinha esse livro há muito tempo na minha estante. Eu nunca tinha lido. Eu queria tanto ler, porque eu gosto tanto de sci-fi. Mesmo que eu não leia tanto, todos os livros de sci-fi, de ficção científica que eu li, são incríveis e extraordinários. E eu amo todos os que eu leio. Eu me sentia meio envergonhada, basicamente, de não ter lido O Robô até hoje. Enfim, eu acho que eu me senti pressionada a ler esse livro antes de qualquer outro que tem a ver com robôs. Eu tive que ler esse livro esse ano. É, no fim das contas, eu não li tanto livro que tem a ver com robôs, mas eu tenho livros que tem a ver com robôs em casa. E aí eu queria tanto ler esse livro antes daqueles. Então, por isso que eu li esse antes. E eu fiquei chocada com o quanto isso me surpreendeu, porque é um livro tão antigo que pensa como se hoje, o dia de hoje, fosse, tipo, o super, hiper, mega futuro do futuro da humanidade, entendeu? E não é. A gente não tá no super, hiper, mega futuro que o Asimov pensava, mas, de certo modo, ele criou tudo isso da própria cabeça. E ele era químico, ele não era, tipo, sei lá, engenheiro eletrônico ou algo do tipo. E fora que cada uma das histórias, porque isso aqui é um livro de contos, basicamente, né? Só que são contos cronológicos, né? São contos, pedaços de vida da humanidade, até certo ponto também. É contado um pouco da perspectiva mais social, assim, não tanto só da perspectiva dos personagens que é contado ali. Todos esses contos são investigativos, sabe? E não só investigativos, mas são investigativos de uma forma inteligente. E isso, gente, me tocou demais. Eu sou uma pessoa acadêmica, sabe? Eu tô na faculdade e eu pretendo continuar, não na faculdade em si, mas eu pretendo continuar estudando. E eu acho que o conhecimento, sei lá, leva a gente a tanta coisa, a ser melhor na vida, a ser melhor pessoa, e a ser até uma, sabe, pra humanidade mesmo. O conhecimento só leva a coisas boas. E esse livro me lembrou muito disso, assim, sabe? Me fez pensar muito nessa questão... Não sei, tá? Eu gostei demais, que eu nem sei mais falar. Eu também queria muito ler coisas que têm a ver mais com mistério. E esse livro, incrivelmente, tem muito mistério. Todos os contos têm um certo mistério, só que é um mistério envolvido com tecnologia. Então, é um pouco diferente e eu, assim, amei demais. E uma coisa interessante do robô também, é que, mesmo sendo um livro tão antigo, a gente tem uma mulher como sendo a personagem principal, sabe? E ela não é só, sei lá, uma mulher e deu. Ela é, tipo, uma mulher que teve uma carreira incrível na vida e naquela empresa. E ela é muito inteligente. Eu acho que só teve um conto que eu achei que ela meio que surtou, mas fora isso, ela é uma mulher incrível e ela sobreviveu, no fim, pra contar toda essa história. Então, ela é, sabe, o ícone do livro. Então, isso eu achei incrível. Um livro que eu já falei aqui no canal, que é um dos meus favoritos do ano, é Um Milhão de Finais Felizes, do Vitor Martins. Esse aqui também me fez chorar de um jeito bizarro, assim, né? E eu sei como eu consegui superar esse livro e continuar, sei lá, na maratona e ler outro livro. Mas eu acho que eu até precisava de outro livro depois desse, pra, não sei, refrescar a cabeça, eu acho. Mas, de qualquer forma, esse livro não é um livro, assim, super pesado, tá? Ele é um livro gostoso de ler, muito gostoso de ler. Sobretudo, a história, os personagens, as amizades, tudo que acontece aqui. E a escrita do Vitor Martins é tudo muito lindo de ler e legal. E, sabe, tu lê 100 páginas, parece que tu leu 10. É muito fluido, sabe? É uma história muito fluida. O único, assim, triste é quando tu chega ali pela parte, sei lá, 70% do livro ou até um pouco mais, e aí tem uma reviravolta que é bem esperada, eu acho, mas ao mesmo tempo que eu esperava, eu senti aquilo com tanto pesar e tanta força que eu fiquei de boca aberta, assim. Eu acho que o Vitor Martins tem um dom pra escrita. Óbvio que as coisas não vêm do céu, mas ele tem um certo dom pra escrita que é incrível e eu senti demais lendo essa história e eu acho que todo mundo que for ler vai aprender alguma coisa lendo esse livro. Sério, incrível. Falando que eu precisava de outro livro depois desse, né, logo depois eu li Honey, O Sino da Divisão, que também é nacional, é do Jim Anotsu. E, gente, esse livro, assim, se eu tivesse 12 anos, 15 anos, lendo esse livro eu ia estar obcecada. Então, assim, ainda bem que eu não li tão tarde, entendeu? E eu ainda posso apreciar o quão legal esse livro é. A única coisa é que eu tenho uma dúvida quanto aos dois personagens principais, assim, como é que vai acontecer? Eu não acho que vai ter uma continuação pra esse livro, mas se tivesse uma continuação desse livro e essa continuação simplesmente respondesse como que os dois personagens principais, sabe? Como é que eles vão viver a vida deles a partir daqui? Só isso já estaria, assim, 5 estrelas pra mim, porque eu preciso dessa resposta, entendeu? Tô quase mandando uma carta pro Jim Anotsu, porque como é que eles vão viver, eu não sei. Mas, enfim, é uma história linda e legal de ler. Eu também, sei lá, gente, eu não sei nem o que dizer. Olha quanto eu marquei nesse livro. Eu marquei demais, porque é simplesmente sensacional. Tá cheio de notas e ilustrações. As amizades aqui são incríveis. A casa, tem uma casa que é basicamente um personagem também, que é incrível. Tem situações ridículas, incríveis e sensacionais. Tem a ver com chamãs e magia e gatos e vida normal também. E escola e crianças e adolescentes, no caso. Sei lá, gente, é incrível esse livro. Eu acho que esse aqui chega aí além do que se espera de um infanto juvenil desse aspecto mágico, eu acho. Eu achei incrível esse livro, gente. Sério, vocês têm que ler. Já um livro de não-ficção pra, né, preencher o cérebro com conhecimento e, obviamente, ser uma pessoa melhor na vida. Eu li o Pequeno Manual Antirracista, da Gemila Ribeiro. E é um livro sensacional pra quem tá querendo começar a ler sobre racismo e começar a entender o racismo estrutural na nossa sociedade e, principalmente, na nossa sociedade brasileira. Porque muita gente acha que, sei lá, racismo no Brasil não existe. O que é uma mentira, né? Mas tudo bem. O que eu posso dizer pra esse livro? Cinco estrelas. É uma introdução, mas é uma introdução ótima. A Gemila traz algumas experiências dela mesma e, né, da vida. E ela trata um pouquinho de cada assunto possível que dá pra se tratar. Por exemplo, políticas educacionais afirmativas. Transforme seu ambiente de trabalho em relação ao racismo, obviamente, né? Leia autores negros. E ela traz uma lista de autores negros pra gente conhecer. Tanto de ficção quanto de não-ficção, tá? Questione a cultura que você consome e assim por diante, gente. Todas essas marcações é basicamente um assunto que ela fala nesse livro. E é sensacional. Olha, nessa mesma lista eu coloquei esses últimos mangás de Soul Eater porque é incrível, gente. Amei essa série. Amei ter passado um mês inteiro lendo essa série. E foi uma experiência incrível também. Por mais que tenham sido 25 mangás, eu fiquei com vontade de ler mais no fim. Então, assim, é uma coisa bizarra. Eu acho que vale super a pena investir nos 25 mangás dessa série. E tem um vlog aqui, lendo esses 25 mangás. Na verdade, lendo esses 30 mangás. Porque eu também li a série Soul Eater Not, que é um spin-off de 5 volumes. E o volume 4 e o volume 5 são os melhores da série também. São incríveis. E algo que acontece, se eu não me engano, no volume 4, é algo que eu relacionei tanto que eu quase chorei. E é um mangá tão de comédia e engraçadinho e cheio de coisinhas legais e fofinhas que eu não sei. Como é que eu quase chorei no mangá assim? Eu não sei. Mas enfim. A gente tem o primeiro, o segundo e o terceiro mangá pra basicamente conhecer essas três meninas e a amizade entre elas. E aí, no volume 4 e 5, meio que essa amizade é posta à prova. E é tão bonitinho e fofinho, gente. Meu Deus do céu. É demais essa série. Pelo menos Soul Eater Not, super recomendo e vale a pena ler. Mesmo pra quem não lê muito mangá, eu acho que vale a pena sim. Bom, agora, nos últimos livros lidos, eu tenho que falar primeiro dessa coleção maravilhosa que é da Cossack Naif com a Césia SP. É incrível, tá? É incrível as ilustrações. São feitas por uma pessoa adulta, mas parece ser feita por uma criança. Esse aqui vem com CD, mas esse aqui é da edição da Cossack mesmo, né? As edições da Césia SP, elas são um pouquinho diferentes, assim. Como vocês podem, sei lá, perceber, eu acho. E é basicamente contando um dia na aldeia. Todos eles. Esse aqui se trata sobre uma aldeia no verão. Eu não lembro qual é a aldeia. Aqui, aldeia Achaninka. Num dia de verão, eles vão acampar perto de um rio e pescar. E é muito bonitinho as crianças aprendendo, né? Esse aqui é um dia numa aldeia biá-guarani. É muito bom pra gente entender o que eles passam pelos olhos dos brancos, né? Eu li esses três livros em um dia. Dá pra ler rapidinho. São livros infantis, basicamente. Esse aqui, no caso, é uma história. Tipo uma história de terror, assim, contada na aldeia. Assim, uma lenda da aldeia. E é contada dos mais velhos pros mais novos. E assim em diante. Eu achei uma história bem interessante, na real. É sobre o monstro Cachpi. E ele, basicamente, come índios. E ele mora na floresta. E ele também tem a sua própria família. E aí, os índios caçam ele. Mas ele também pode caçar os índios. Então, assim, gente. É maravilhoso, tá? Adorei. Quero muito comprar o resto da coleção. E poder ler também. E eu acho que um dos últimos livros que eu vou falar aqui. É também uma sequência de série. Que é Os Dois Terríveis Ainda Piores. O segundo livro da série, Os Dois Terríveis. Que eu li o primeiro mais cedo no ano. E eu li esse aqui mais no finalzinho do ano. Esse primeiro aqui eu já tinha em casa há bastante tempo. Mas daí, quando eu terminei de ler, eu vi que tinha o segundo bem baratinho. Eu acho que tava R$17,00. E eu fiquei tipo, ah... Eu gostei do primeiro, né? Vou ler o segundo. Só que, gente. Assim. O segundo é... Eu já gostei do primeiro. O segundo é mil vezes melhor. Eu dei cinco estrelas. E ainda coloquei nos favoritos. Eu acho que eu cheguei a marcar aqui duas coisinhas. Mas é assim, gente. É coisa de infanto juvenil, sabe? Tem um monte de gravuras. É bem rapidinho de ler. Eu acho que... O primeiro livro, eu não lembro se eu demorei um dia pra ler. Ou dois. Esse aqui eu demorei um pouco mais. Mas é porque eu tava mais ocupada na vida, né? As ilustrações são lindas. E tem várias. Então, assim. Dá pra gente conseguir entender direitinho o que tá acontecendo na história. Mesmo que não tenha muita descrição do lugar. Por causa das ilustrações. E é uma história relativamente simples, assim. No caso, a escrita ela é simples, sabe? As coisas vão acontecendo. O narrador vai te contando. E a gente tem esses dois meninos aqui aprontando bastante. Só que aí no caso desse livro aqui. O diretor, que é basicamente a personificação do mal nessa série. Ele é demitido. Meio que por causa desses dois aqui. E aí eles ficam com essa coisa meio tipo... Ah, será que foi a nossa culpa? Será que não foi? E no início eles tão tipo... Ah, foda-se, sabe? Ele era malvado. Então, tanto faz. Só que daí, por ele ter sido demitido. Vem um outro diretor mais antigo. Que no caso é o pai desse aqui. E ele é tipo mil vezes pior. Ele é o pior cara da face da terra. E ele é o pior diretor que eu já vi na minha vida. E por mais que esses dois tentam fazer de tudo pra aquele diretor ir embora também. Eles não conseguem. E aí essa é a história desse livro. Até, né? O que que eles bolam pro final dessa história. Poder ter um final feliz. E o mais legal é o que acontece. Enquanto aquele diretor terrível tá no poder. Ele faz coisas terríveis. E eu fico assim, gente. Ele vive na pré-história, entendeu? E ele acha que a pré-história tá certa. E ele é basicamente a personificação da educação tradicionalista. Que tem que ser assim, gente. Posta no lixo quase, sabe? Não dá pra viver como esse cara quer viver, entendeu? Enfim, gente. Esse livro é sensacional, tá? É sensacional. Até eu, que sou adulta. Esse livro é pra pessoas que tem, sei lá. Entre 10 a 13 anos, eu acho. E, gente. Eu tenho 24. Vou fazer 25 daqui a pouco. E eu acho esse livro sensacional. Principalmente pra quem dá aula pra fundamental ou é professor de qualquer maneira. Eu recomendo muito ler esse livro. Porque é o que a gente estuda na faculdade, só que escrito pra criança. Entendeu? Quero dizer. Então, assim. Eu não tenho como não ter achado sensacional, né? E eu também preciso muito falar de um livro... Não é bem livro. É um conto. Mas são dois contos, na verdade. É sensacional também. E, assim. Não é tão conhecido. É brasileiro. É escrito pela Gil Pereira. A Gil Pereira, ela criou esses dois contos. Então, ela criou essa série. A Sacerdotisa, eu sei que saiu no finzinho agora de 2020. Eu li num vlogmas que deve ter saído já. Eu acho. Tô perdida. A Primogênica, gente. É um conto, assim. Que tu vai lendo sem muita pretensão. Tu vai entendendo o mundo, a história, né? O que aquela mulher tá fazendo ali. Por que ela tá presa naquele lugar. E, né? Quem ela é. De onde é que ela veio. Todas essas coisas. E aí, de uma hora pra outra, as coisas simplesmente mudam. E tudo fica wow. E aí, o final é sensacional. E aí, tu fica pensando. Tá. Quero mais. Cadê? Enfim, gente. É sensacional. A Primogênica é sensacional. E aí, a gente vai ler A Sacerdotisa. A Sacerdotisa é o segundo conto da série. Mas é uma prequel. Ou seja, vem antes do primeiro. A história, né? Vem antes do primeiro. É tão sensacional quanto. Mas tem uma pegada um pouco diferente. Eu acho que chega a ter mais ação do que o primeiro. Mas tem uma pegada meio sombria. E meio... Sabe? Eu não sei. Tem uma vibe. Tem uma vibe, assim. Que permeia esse conto. Que é... Ui, sensacional. Eu não sei o que dizer pra Gil Pereira. Além de, pelo amor de Deus, continue escrevendo mil contos dessa série. Porque eu quero. E eu vou ler. Todas, entendeu? Ela chegou a me mandar pra eu ler. Mas eu tive que comprar. Porque, assim, gente. Eu tinha que ter no meu Kindle reservado lá. Com todas as minhas notinhas reservadas lá também. Eu acho que custa uns 5, 6 reais cada conto, gente. Então é bem tranquilo. E é bem rapidinho de se ler. Tipo, dá pra se ler em um dia tranquilo. E eu recomendo demais. Então, gente. Eu acho que... Eu acho que eu também poderia comentar sobre o Estudo em Vermelho e Psicose. Que foram livros que me surpreenderam. Eu gostei muito mais do que eu esperava nesse ano. Não chegaram na minha lista de super, hiper, mega favoritos. Essas são os meus favoritos do ano. Foram um monte. E eu acho isso incrível. Espero que em 2021 eu tenha mais leituras incríveis ainda. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Boas leituras. E até a próxima. I'll make a brand new start of it In old New York In old New York